Oi, pessoal, tudo bom? Mais uma vez, eu me sinto privilegiado de poder aqui encontrar vocês nesse nosso bate-papo, nesse espaço, no Conexão Jovem, tratando de assuntos que são bem práticos aqui para a nossa vida, ainda mais o assunto de hoje, não é? Hoje nós estamos ouvindo muito falar em crise. De fato, estamos vivendo aqui um momento muito delicado da economia do nosso país, e a crise econômica, financeira, ela vai puxando outras crises, crises existenciais, crises espirituais, enfim, nós vamos vendo toda aquela estabilidade da vida sendo ameaçada pelos tempos em que nós estamos vivendo. E eu sei que isso tem afetado a você, tem afetado a mim, afetado a todos, uns de forma mais intensa do que outros, mas nós estamos vivendo realmente momentos muito difíceis. E qual deve ser a nossa postura em meio à crise? Quando a gente fala de crise, a nossa mente logo vai ser colocada na questão financeira, não é? Quando se fala crise no Brasil, a gente pensa em termos econômicos. A Bíblia nos orienta como viver em meio à crise, como nós devemos proceder em meio a momentos de dificuldade. A Bíblia sempre nos estimula a vivermos o nosso dia com responsabilidade, a vivermos com toda intensidade o dia de hoje, mas sem sermos irresponsáveis com o dia seguinte, o dia de amanhã. Eclesiastes, no capítulo 11, tem aqui alguns textos interessantes, diz assim, No verso 1, Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O outro texto diz aqui no verso 6, Semeia pela manhã tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas, igualmente serão boas. Ou seja, faça hoje pensando no amanhã. O dinheiro não deve ser objetivo, ele deve ser um meio. Jesus também contou uma parábola onde o ensino dele é muito semelhante. Ele fala assim, qual é o rei que não vai lutar com outro exército inimigo e não vê se aquele contingente de soldados é o suficiente para encarar uma dificuldade, que ele vai encontrar na batalha com outro exército. Ou qual é o homem que não vai construir uma torre, que não vai logo perceber se ele tem meios de poder terminar a sua obra. Ou seja, veja, pense, calcule, projete, mas não dê um passo maior que a sua perna. E saiba que aquilo que você faz hoje reflete amanhã. Lança o teu pão sobre as águas, você vai buscá-lo, você vai engordar o peixinho que vai servir de alimento para você depois, é o que a Bíblia fala. Então, é bom, é importante você pensar de maneira prospectiva, você ter seus investimentos, você pensar no seu futuro, mas não faça da sua vida um meio de apenas amelhar bens, adquirir coisas. Você tem que ser responsável, sim, com o seu futuro, mas, acima de tudo, não deve ser materialista. E essa também é uma consequência de momentos de crise, nós nos tornarmos seres profundamente materialistas e interesseiros, por assim dizer. Não deixe isso acontecer com você, não, tá bom? Viva com responsabilidade e seja feliz na sua vida e você vai atravessar momentos difíceis com a ajuda do Senhor. Um grande abraço para todos. Obrigado. 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 Obrigado.